Aí a equipe de BH, quem deu a saída, de calções pretos, as meninas do BH, de calções vermelhos, as meninas do Vitória. Sempre lembrando a você, são dois tempos de sete minutos, este confronto vale a disputa pela nona colocação nesta quinta etapa. Segura, hein? Já, quietas. É bobo, vantagem, offside. Rubão que chega, chegou para esta última etapa como a maior pontuadora. A equipe do BH com 114 pontos. Veja ali a arrancada da franga. Entra pelo lado. Aqui, calma. Aqui, minha marca. Vitória com a posse ali da bola. Solta a bola. Entra de lado. Entra para o lado. Sol um pouquinho. Sai 10. Aí a aproximação do Vitória. E chega o primeiro try, o Vitória. Sim. Estou escutando. Primeiro try na partida a favor do Vitória. Durante os penais, é isso? Sim. Ok. E a gente vê, Júlio, que o ritmo já mudou, né? A gente vê que já são times que têm os fundamentos mais treinados. Os passes saem mais rápido, a velocidade das jogadoras é maior. A gente já vê mais intensidade nesse jogo. E a tendência é só melhorar até o final da transmissão. Quando quiser. Para trás. Quando quiser. Quando quiser. Solta. E aí para explicar, se uma bola fica presa entre duas jogadoras em pé, duas ou mais jogadoras em pé, é scrum para o outro time. Não para o time que introduziu, para o outro time. Então, bola do Vitória. Bora, Vitória. Agaixa, hein? Segura, hein? E Vitória. Já. Quietas. É confirmando ali a pontuação, né? Converteu o chute. Depois da conquista do try, a equipe do Vitória, mais dois pontos, vai vencendo por 7 a 0. Ok. Fica na sua, fica na sua, fica na sua, fica na sua. Vantagem. Manipulando, puxando. Solta. Não, 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 não. Tocadora não solta. Calma. Saíram. Saíram, sim. Aí BH. Arrancada ali da Canadá. Solta. Vantagem. Entra para o meu lado. Vantagem de novo, Canadá. Solta. Arrancada ali daудь. Vamos lá. Vamos lá. Fica na vantagem. Ainda BH Não consegue a progressão A equipe do BH Vitória vai conseguindo Concentrar mais ali a marcação Diminuindo esses espaços Diferente um pouco do que a gente viu No confronto anterior Que a USP não conseguia Acompanhar na marcação Guanabara A marcação já está melhor e eu imagino também Que o lateral do BH seja muito fraco Porque três penais seguidos Com chance de chutar a bola para fora E ganhar o lateral lá na frente Elas cobraram rápido e saíram jogando Acho que elas não confiam muito no seu lateral E aí acabaram não avançando nada Não se valeram desses penais A vantagem desses penais Agacha, segura Já Quietos Não Vantagem Sem vantagem Offside Tem que soltar São dois tempos de sete minutos Estamos chegando ao final do primeiro tempo Lembrando que não acontece exatamente aos sete minutos E sim quando temos A paralisação da partida Por conta de um gol De um try De um try Um line goal Aí soando o cronômetro dos sete minutos Sete minutos Como a bola tinha caído para frente Seria Scrum Bola parada Bola morta Acaba o primeiro tempo Vamos para o intervalo São dois minutos de intervalo Mas aí já Maurício Carly Duas equipes que apresentam um nível superior E o placar mostra isso Exato Sete a zero A vantagem de vitória Sobre BH Neste primeiro tempo Exato A gente viu os fundamentos melhores Bons passes A marcação melhor Não são tácles contundentes Mas pelo menos elas conseguem se segurar A gente já vai vendo o nível do rugby um pouco melhor Como tinha que ser Agora são equipes que já estão aí disputando os torneios Tem que ter um nível melhor A gente está vendo aí uma boa corrida logo no começo do jogo A postura de corrida muito boa Não conseguiu a finta Mas a marcação chegou bem É isso que eu falo Já é um nível melhor A gente está vendo um tácle Elas já sabem jogar um pouco mais Já tem um pouco mais de fundamento Estamos revendo aí alguns momentos deste primeiro tempo É o circuito brasileiro De Rugby Sevens O Rugby de Sete Esporte Olímpico Que estará nos Jogos Olímpicos Do ano que vem O Rugby No Brasil Participando O Rugby de Sete E aí no intervalo do primeiro para o segundo tempo Este é o time de BH Aproveitando ali a paralisação E muita atenção Ouvindo ali os jogadores da comissão técnica Um segundo tempo para tentar Sem dúvida alguma Um confronto mais equilibrado Este confronto que vale a disputa do nono lugar Desta quinta etapa Quinta e última etapa da temporada 2015 Tudo bem? Só um pouquinho Bora Vitória Começa o segundo tempo Solta mal Mais uma vez a mesma situação A bola ficou presa em cima Não foi ao chão Quando vai ao chão é um Huck Aí se a bola fica presa O Scrum é para quem introduziu a bola Nesse caso em pé Se você introduz a bola A bola estava com você Você não consegue ir ao chão Fica em pé É Scrum para o adversário Então bola foi vitória Já Quietas Bem quietas Saiu É jogo Olha a ponta Olha a ponta Vai sobrar Vamos, vamos Isso Não deixa ela Vamos, vamos Vamos Omeh Isso Deixou a bola cair É, a bola bate na jogadora Na mão da jogadora E vai para frente É Aí o que ela deveria ter feito Ela poderia ter matado essa bola com o pé Com o pé você pode dominar a bola E depois pegá-la com a mão Ela põe a mão Bate na mão dela Vai para frente E Scrum para o time do BH Agagem Segure Já Quietas Manuzinha Vantagem O que a árbitra fala agora É que a jogadora está pondo o pé para frente Antes da bola ser introduzida no Scrum Isso também não pode Só pode tentar puxar a bola com o pé Depois que ela já foi introduzida Como não foi Ela deu um free kick Que é como se fosse um meio penal Que BH já cobrou e saiu jogando O que quer dizer você mergulha Toda vez que você vai disputar um Huck Você tem que passar por ele de pé Você tem que estar sobre seus pés Ou seja, com os pés no chão E equilibrado Para disputar essa bola Se você sai correndo e se joga no Huck É penal para o adversário Saiu aqui Saiu aqui Saiu aqui Aí você vai vendo mais uma vez Mas se só corrigindo aí o placar Na vitória vai vencendo por 5 a 0 Conquistou um try Mas não converteu, né A retificação ali agora da arbitragem Não converteu aquele chute Na bonificação Portanto permanecendo aí A vantagem de 5 para o Vitória 0 BH Vai com ela Tá grudendo Vai, Isa Apoia Vem, Keila E aí um outro gesto Uma outra penalidade A jogadora cai e segura a bola no chão Bola para o adversário Penalidade para o adversário Muitas penalidades ainda, né, Júlio? Por mais que os fundamentos tenham melhorado A gente vê as jogadoras fazendo muitas faltas Devolvendo a posse de bola E aí Quem não tem a bola não marca, né? Que é parte do aprendizado É parte do aprendizado Sem dúvida alguma Uma temporada positiva com equipes De várias partes do país, né, Maurício? O que já prova aí Um desenvolvimento do rugby Num ano pré-olímpico Importante Para a formação brasileira É quando você tem a prática do esporte Em várias regiões do país, né? A gente sempre teve o rugby Muito concentrado no estado de São Paulo Exatamente Há alguns anos atrás Há poucos anos atrás Quando eu jogava 29 anos atrás Só tínhamos time em São Paulo E o Niterói Hoje em dia não Temos jogadores de rugby Em todos os estados do Brasil Isso é ótimo para o esporte É ótimo para o Brasil E só vai refletir Numa seleção brasileira mais forte E como você disse Faz parte do aprendizado Você tem que errar Você tem que tentar Você vai encarar jogadoras melhores Você vai encarar jogos mais difíceis Para crescer E assim isso Vem acontecendo O que é ótimo E aí agora um lance Que o Maurício Carlos Estava destacando agora há pouco Você tem a posse de bola Chuta para ter o lateral Mas Numa situação mais confortável Isso É a única situação do jogo Que se você chuta para fora O lateral ainda é seu Durante o jogo Se você chuta e a bola sai É lateral para o adversário Se é um penal Você opta por chutar Ele para fora Você chuta É lateral onde a bola saiu E o lateral ainda é seu Você ganha metros Sem contato Isso quer dizer Que o time acredita No seu lateral A gente vê o Vitória Já ganhou o outro lateral E vai tentar ganhar esse também Um pouquinho mais para cá Só um pouquinho Quando ela diz torta É que a bola não foi jogada Exatamente no centro Muito mais para um lado Do que para o outro E aí vem a opção Scrum online Como eu disse O BH parece não acreditar No seu lateral Pé de Scrum Adivita muito mais No seu Scrum Do que no seu lateral Opta pelo Scrum Aí mais uma vez Por outro ângulo A cobrança Agaixem Segurem Já Quieta-se Sai BH É o momento de decisão Para a equipe De BH Para tentar chegar Num try Empatar o jogo E aí Poder até conquistar A vitória É isso aí Agora Como a Ralf Do BH Falou É a hora De recuperar a bola Vai ter que ganhar Esse Scrum Empurrar o time do Vitória Recuperar a bola Porque é a última Aposta de bola Se a bola fica Para o Vitória A menina pode Estar a bola Para fora E acaba o jogo Já a sinalização Do tempo regulamentar Quieta-se Quieta-se Não Vai É jogo É o que ela faz Coloca a bola Para fora E aí Vitória Vence o jogo Por 5 a 0 Com o único try Conquistado Na partida E conquista A nona posição Nesta quinta etapa O comprimento A gente é muito legal Concorrentes de um lado Mas Defensoras Da mesma modalidade Isso acontece muito A gente fica muito amigo Dos jogadores Mesmo sendo de outro time Em alguns momentos Você joga na seleção Com os outros jogadores E faz muita amizade Lembrando que isso Como você acabou de falar É um esporte Não uma guerra E nem nada assim Não são São só adversários Não são inimigos Muitas vezes São até amigos Jogando por lados diferentes Isso é É muito bonito E muito importante Para o esporte Júlio Lívia Laranjeira Eu estou aqui com a Rúbia Está bastante emocionada Rúbia, o que você está sentindo? Eu Estou muito feliz Apesar dos resultados Porque A competição Não pode se resumir Só um jogo Ou uma competição De dois dias Mas Toda uma história Principalmente nossa Do BH De 10 anos E Graças a Deus E A todos A gente foi A melhor competição De todos os anos A gente Conseguiu Ter um ápice Muito grande Infelizmente Não consegui permanecer Mas Eu acho que Eu estou com um sentimento De dever cumprido Eu acho que todas as outras Jogadoras E Infelizmente Eu cheguei no primeiro jogo Ontem Mas É isso aí Acho que O importante é competir Eu estou feliz por estar aqui Acho que todo mundo Muito obrigada Obrigada Rúbia Júlio Ela disse que infelizmente Não conseguiram permanecer Porque o BH Já está fora Das quatro primeiras posições Pela pontuação Agora a gente confere O jogo do São José O São José Que tem uma importante Um importante desfalque A Edninha Quebrou a mão No jogo de ontem Passou por uma cirurgia Já hoje Jogadora da seleção brasileira Que foi bronze No Pan Não joga com o São José No jogo de agora Então vamos agora Para a decisão Da sétima colocação Delta e São José E São José